Que isso, raspa aí, gente, ketchup? Vale dizer que eu nunca bati o alarico e tu comeu um... Pô. Não existe droga sintética que faça eu comer um bagulho desse. Eu te juro, eu te juro por Deus, não existe. Eu ia falar que não existe um milhão de dólares que me fizesse comer isso, mas daí eu já... Aí eu já abriria horizontes. Gente, vamos fazer o seguinte. Um milhão de dólares, né? Ia ser isso, ketchup, uma barra de Hershey's derretida e uma fatia de bisteca. Comer tudo. Eu comeria. Eu comeria, eu comeria, sim. Eu só precisaria me preparar muito pra isso. Ai, meu Deus. Eu ia precisar treinar toda a minha prática, o olfato, o paladar, quanto cabe de comida na minha garganta enquanto eu engulo sem pensar muito no que eu estou comendo. Moleque, o Renan treinando pra fazer isso daí, batendo no tronco de madeira, que nem um rock ali com os pesos. Eu ia bater minha cabeça no tronco de madeira, até sangrar, né? Porque só assim, um parafuso a menos pra eu enfiar um negócio desse na minha boca. Ah, eu acho que é drama. Você acha que é drama? Então eu vou botar você pra comer um desse. Pode ficar tranquilo.